O acidente aconteceu por volta das 17 horas desta terça-feira entre as ruas Valdemar Viganó e Vicente Ferreira, no bairro São Vicente, aqui em Pato Branco. O menino seguia de bicicleta quando recebeu o impacto de um Ford Ka. Os profissionais do SAMU foram acionados e prestaram os primeiros socorros ao jovem. Ele foi encaminhado ao hospital, possivelmente com uma fratura na clavícula.